Bom dia pessoal, então né? Quero mostrar pra vocês a evolução da minha horta, como que tá Tá muito linda, já evoluiu bastante Aquelas pimentinhas ali, que é chapéu de bispo Elas estão já começando a dar flor também já Pequenininha, mas já estão dando flor Essa aqui é um tipo de pimenta que eu não sei qual que é ainda o nome dela Isso também é tristinho assim, porque foi mudada de lugar E aqui ó, o pézinho de chuchu já tá se preparando pra subir pro estaleiro Que também já tá com as varas de bambu aqui já pra fazer o estaleiro dele Aqui é um pé de limão Acho que é o limão galego E vou mostrar aqui também a evolução dos meus alfaces Não tá indo muito rápido não, a evolução dele Mas vai dar certo Aqui é o pé de tomate gigante que eu falei Que a gente tinha uns pezinhos aqui, plantou Até agora só tem esse aqui sobrevivendo Mas vamos, temos semente ainda, vamos replantar E aqui é o repolho roxo Olha os alfaces Tá vendo como eles estão Tá pequenininho E esses aqui de cima ficou pequenininho Acho que a vitamina da terra desceu tudo pra parte aqui de baixo Tá melhor, daqui pra baixo já vem melhor Ó Tá vendo? Olha esse aqui como tá bonitinho E vai descendo mais, né? Que é descido um pouquinho aqui E a parte que vai descendo vai ficando mais bonita E aqui continua sendo as pimentas também de sapato e bispo Que desinvestaram a plantar pimenta Agora vai ter pimenta até umas horas Tá vendo aqui pra baixo Tá bem bonitinho os alfaces da Da sementeira ali Que a gente tirou Mas só que plantamos aqui Caiu uma chuva Uns três dias de muita chuva E eles ficaram meio que massacrados pelas gotas d'água Mas Vai dar certo eles Estão só sofrendo um pouquinho pra dar a quantidade d'água Eles estão chegando lá E eu vou mostrar pra vocês aqui O pezinho de limão taiti Ó ele Tá vendo? Isso aqui Foi uma raiz Raiz de um pé de limão taiti Que brotou Aí a gente cortou a raiz Trouxe e enfiou a raiz aqui E ele tá brotando ali também Então Já sabemos que com um pedaço da raiz dá certo E aqui ó São as pimentas A ardida que eu sempre falo Que ela tá cheia de flor E pimenta também Né? Vou mostrar pra vocês ali dentro Ó Tá vendo? Tá cheinho De pimenta por aqui De flor Tá cheinho de flor também E quero mostrar pra vocês também aqui ó Pimentão Ó esse pimentão Não sei qual é qual também Porque é vermelho E amarelo Mas Eles estão lindos Já tem dois grandes ali E aqui A couve né Tá muito bonita mesmo Tá evoluindo bastante A abóbora também aqui ó Que tá Madurando Tá vendo? Tá bem Amarelinha já Logo logo Vamos tá Colhendo ela E eu quero mostrar aqui gente Olha só Que lindo que tá Esse pimentão Ó Tão lindo E tem bastante Tá vendo? Aqui ó Tem bastante Tá cheinho Tá cheinho de pimentão Cheinho mesmo E aqui a rama Das abóbora Que elas estão crescendo Né Abóbora vai crescendo 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 Até Parar de De dar abóbora Ó aqui ó Abóbora É bonita aqui dentro Ó Vendo? Tá bem Eu fico cansada Só de 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 andar aqui dentro Porque tá muito quente O sol tá demais E os tomates Vocês estão vendo Né? Ó E aqui tirar alguns tomates Porque já tá Alguns que tá apodrecendo Já tá madurando demais Aí eu vou Tirar alguns aqui Pra vocês verem Queria fazer uma Codeta grande De tomate Mas eles estão Madurando Gradativamente E pra nós é bom Porque não Não vai ser tudo De uma vez Né? E aqui eu quero Mostrar pra vocês O coentro Tá vendo como Tá lindo? Ó Cresceu bastante O alho Poró Como tá lindo Nossa Tá muito lindo Eles A gente Tentou tanto 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 Tanta Coentro aqui E lá Onde eu morava Antes também Não dava certo E agora Graças a Deus É a segunda vez Que a gente vai Colher coentros aqui E aqui é a cebolinha Ó como elas estão Já Gordinha já Ó Tá vendo Como tá lindo? Agora sim Ela tá aparecendo Do jeito que ela é mesmo E aqui Temos aqui Um pé de De morango Que a gente plantou Bastante Mas só nasceu um E pé de Cenoura Né? Cenoura Eu tinha um pé de beterraba? Ah, eu tinha Um pé de beterraba ali Tá vendo? Acho que a gente plantou Na lua errada É Ah, eu vou Mostrar aí pra vocês Esse tomate Que tá madurando E vamos Colher eles Ó só Como tá lindo Esse pé de tomate Gente Ó Ele tá lindo 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 Bastante tomate Nele E esse aqui Aqui é um pé de tomate Que Foi tirado O sovaquinho dele E colocado aqui Ó Ó só Que coisinha linda É lindo Porque é Muito É pequenininho Os tomates Que é tomate E uva Mas eles Dão Dá muito E agora Vamos Ó assim Ó que bonitinho Tá vendo? Madurinho Ó Não é todos Mas temos que tirar O que tá madurando Né? Pra não Pra não estragar A gente tem que tirar Né? Agora eu vou mostrar Pra vocês Alguns tomate E uva Que também Tá madurando Ó gente Esse daqui É o tomate cereja Que lindo Que tá Ele Mostrar pra vocês Aqui no caixão Tá muito Fofo Ele Ó Já tá Enganchado aqui Na própria Galha Mas olha só Olha que lindo Ó Só esse daqui E olha aqui em cima Tá vendo? Ó Tá cheio ele Tá vendo? É Ainda tem bastante flor E E tem bastante dele Pra cá E tô madurando já Alguns aqui Esse aqui é o uva Que também tá cheinho Não sei se vocês Conseguem ver ali atrás Ó Ó Tá cheinho mesmo aqui Ó aqui Tá vendo? Que lindo Que esse caixa aqui Ó Esse daqui já tá Começando a madurar Ali embaixo Né? Ele é muito lindo Gente Muito lindo 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 Olha só Tem muito Gente Errou a mão também Plantou demais Num canto só Parecia que não ia dar nada De repente E ficou desse jeito Ó Tá carregadinho Carregadinho Ó Ali também Vou lá pro outro lado Pra mostrar Porque Ficar Meio ruim E esse Esse gente Vai voltar A altura Que já tá Meu pé De banana Ouro E aqui Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é um filhotinho Já dele E tá nascendo Outro filhotinho Aqui embaixo Ó Vou tirar esses dois filhotinhos Pra colocar fora Daqui Porque senão vai ficar muito Muito cheio aqui dentro Porque banana enche demais Né? Olha gente Olha só Esse pé de tomate Aqui ó Tá vendo? Olha o pé de tomate Que coisa linda Gente E tem uma coisa aqui Tá vendo? Tamanho dessa abóbora É meio metro Mais ou menos Ela tem de tamanho A gente mostra assim Não parece Mas visualmente Ela tem meio metro Aqui ó Tá vendo tomate? Tem bastante tomate Gente Ó Onde tem outra Abóbora Ó Essa tá pequena ainda Tem uns 30 centímetros Ó aqui Tomatinho maduro Tomatinho Cereja não Acho que é uva Tomate e uva Madurando Tá vendo? Tirar uma Dessas duas aqui Pra não deixar Ó aqui ó Tá vendo? Tá madurando gente Nossa Você nem imagina A felicidade que é Você chegar aqui E colher Conseguir tirar Olha só Que lindinho Tirar os tomates Maduros De uma coisa Que você plantou Uma sementinha E E agora você poder Tirar 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 Elas pra Pra pôr na comida Olha só Que lindo Essa daqui é a cereja Tá vendo? É muito gratificante Gente Poder fazer isso Poder fazer isso Você nem imagina A sensação De felicidade Que é Olha só Ainda tem ali Vou ter que ir ali dentro Você tá vendo? Não sei como vou chegar ali Mas tem ali Madura Tem que pegar Aquela lá E tem outra Tomate grande Também que tá madurando ali E vou mostrar pra vocês Os quiabos Também Que coisa linda Que tá o nosso quiabo Muito quiabo Pra colher Aqui agora Aqueles quiabos Que eu falei Que Era mexeruca Né? Não existe mais Gente Olha só o tamanho Ó Ó Isso aqui Nem sei se ele tá bom Tá Vou cortar eles Vou tirar eles agora Porque Aproveitar E fazer Uma quiabada Tira aí Com a foto Tô com a tesoura Olha o tamanho Olha o tamanho de quiabo Fazer uma quiabada agora Vamos almoçar Hoje vai ser quiabo Na salada Olha só gente Que lindo Tem dois aqui Esse daqui Tá vendo quantos quiabos gente? Bastante Bastante Quiabinho Esse quiabo é caro Quiabo por aqui É meio carinho Na época mesmo que tem Você paga cinco reais o quilo Mas se for Assim Não tiver Uma coisa meio rara Aí você vê O preço que tem que pagar Olha que grandão que tá aqui Olha que grandão que tá aqui Pronto Agora acho que acabou o quiabo Eu vou ter que Voltar ali pra pegar os restantes dos tomates Aqui Aqui Os nossos quiabinhos já Já deu certo Aquilo que eu achava que não ia dar certo Deu Né? Porque a gente já tava lutando Tanto com o tapete de quiabo Aqui não dava certo Mas agora deu Graças a Deus Eu quero mostrar pra vocês aqui também Gente As pimentinhas Biquinho Ai mas tá lindo 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 Ó só Tá super carregadinho De pimenta A coisa mais linda Esse pé de pimenta aqui Ó É Fofo demais A gente acaba até Gostando mesmo De comer pimenta À vontade Só por causa Da beleza De você colher Saber que tirou Do seu próprio terreno Umas coisas Então você sente Aquele desejo De ficar comendo de tudo Até quem não gosta De comer folha Essas coisas assim De horta Aprende a comer Só pelo O prazer De te retirar Do próprio Da própria horta Eu vou aqui ó Colher um pouco de coelho Coentro Pra fazer Preparar o quiabo Preparar o quiabo Lá em cima Mas eu vou Colher aqui Um pouquinho De coentro Agora é bom Porque você não precisa Ficar guardando Coentro Na geladeira Só descer aqui Pega um Cole um pouquinho De coentro Já põe Na comida Tem que fazer Feijão Também Então vou temperar O feijão Com coentro Gosto demais De feijão Temperado Com coentro Ó Aqui já dá Né Pra fazer E Vou ver Seu rouco Aqui também Umas cebolinhas Não é cebolinha Cebolinha Que nem É cebola Daquelas De coceira Mas também Faz o mesmo Efeito Do cebolinha Porque o sabor É o mesmo O cheiro É o mesmo Então Ó Porque a minha cebolinha Tem pouco tempo Que plantei elas Pensei que não ia dar certo Mas deu Olha como elas estão Aqui Tá vendo Elas estão bonitinhas Tá se saindo Filhinho Mas tá Mas já deu certo Tá bom Agora eu vou Lá em cima Fazer essa Isso aqui Abada aí Uma aqui abadinha Não sei com o que Mas eu vou fazer Eu vou Provavelmente eu vou Ver qual O acompanhamento Dela E vou Fazer E mostrar pra vocês Também Então aqui gente Vamos fazer Nossa aqui abada Né Nosso almoço Hoje eu vou fazer Um feijãozinho Cozinha na lenha Porque Estamos aqui pra isso Né É Vou fazer um feijãozinho Um arroz E aqui abada Talvez eu faça Um franinho frito Assim Né Mas não Não é Não tenho certeza Se vou fazer Você coloquei aí Mãe Colocou o que? Coloquei aqui Um pouco de Acredito que deve ser Azeite Azeite Achei que era Óleo composto Né Estava baratinho Mas Azeite Aí eu vou Pôr aqui nele O alho E a cebola Já Né Essa aqui É uma opção Dessa quebada Né Porque tem vários Várias Várias formas De fazer Porque Já comi muito Aqui a abada De coco Que meu pai fazia Tem aqui a abada Que você faz também Com frutos do mar Com maris Cunha de velho Aquele Chururu Muito saboroso também Dá pra você fazer com ele Mas aqui é só mesmo O O ator principal É o quiabo mesmo aqui Né Só fazer ele mesmo Então eu vou Tritar aqui a cebola Com alho Que já tá tudo junto aqui E vou dar uma Fritadinha no quiabo também Não me preocupo Se ele solta a barba Ou não Porque Gosto dele de todo jeito Então Se ele soltar a barba Ou não soltar a barba Pra mim Tanto faz Né Aí eu vou pôr já O quiabo já Também não quero deixar a cebola Queimar Aí eu deixo aqui Ó Dá uma refogadinha nele E pôr a cebola E o alho A gente tá enquanto Tem lenha gratuita aqui Né No nosso No nosso Cumpal A gente tá recorrendo a lenha É uma forma de Economizar o gás Bastante aqui no reservatório É Você tem que manter sempre O reservatório cheio E é gostoso Cozinhar na lenha Né Só essa fumacinha Às vezes te incomoda Porque o fogão é improvisado Não tem É Uma coisa A chaminé A chaminé Né Pra tirar ainda Porque ele tá no lugar É Improvisado Porque o local dele ainda não tá Ele tá em construção O local que vai ficar o fogão Né Então Estamos aqui Improvisando tudo A gente vai fazer Aqui na área É que a gente tá terminando Ainda Pouquinho de dinheiro Que entra Pra fazer as coisas Mas assim vai Uma hora vai dar tudo certo Aí Quando a gente for fazer O fogão O forno As coisas A gente vai mostrar pra vocês Como Como vai ficar Então Agora eu vou pôr Os pimentões Né Que não é da minha Horta Os pimentões Mas Ainda não Mas já tá quase Logo logo já vai ser Porque quando ele madurar Vai ficar assim Que é verde E É vermelho e amarelo Que temos lá O verde ainda não plantamos Ó só gente Cheio de babinha Ó Mas não ligo É gostoso Diz que quem não gosta De De baba É só colocar limão Aí E deixar refogar Que solta Tira né A baba Agora aí Eu já não sei Eu nunca fiz Então Já vou colocar aqui O que entre a cebolinha Pra ficar saboroso O negócio Se fizer também Com Uma carne seca Né Uma carne de charque Acho que até com o frango Desfiado Fica bom É também Fica bom É o que eu tô falando Acho que vou fazer o frango Fritar ele Depois desfia Joga aqui Pronto Já tá Mais Com A carne seca Mesmo A charque Lá do nordeste Também O jabá Tudo que tem nome Dessas carnes assim Então Ela é muito saborosa Se colocar aqui Com o quiabo Nossa Não tem Não tem comparação E vou pôr Com os nossos tomates Já tem um orgulho Tomate colhido Na horta Quiabo Colhido na horta Coentro E cebolinha Da horta Você pode até Não gostar De comer Essas coisas Mas só de saber Que foi tirado Da sua horta Isso Aí vale a pena Mesmo Comer Eu mesma Não comia Nada dessas coisas Agora Coisinha da horta E ainda mais Fecha Cada mundo Não comia Nada de verdura De nada Mas como ela Resolveu plantar Essas coisas Então ela Aprendeu a comer Também Aí agora Eu coloquei Só um pouquinho De sal Porque depois Vou ficar Experimentando Para ver Como isso Que fica Não posso salgar Porque aqui O povo é tudo Hipertenço Então temos que Ter um pouco De cuidado Mas aí Fica a gosto Da pessoa E vou colocar Também Um cominho Uma cozinha Também Para não ficar Aquilo com anemia Então vou colocar Aqui também Vou pegar o tempero E já coloco Agora vou colocar Um pouquinho Do cominho Mesmo Eu ia pôr Um tempero Baiano Mas Vou comprar Um tempero Baiano E ele Meu Deus Eu tinha muita Pápia Que é picante E arde demais Então um pouquinho Depois Ninguém consegue Comer Aí vou colocar Aqui um pouquinho De colorau Não gosto De colocar Molho De tomate Compras De mercado Porque Ele rouba O sabor Original Da comida Então eu coloco Esses temperinhos Assim Para manter O molho De tomate Ele não Ele tem O sabor Dele Ele tira Totalmente O sabor Original Do que você Vai fazendo Então aqui Agora vou Pôr um pouco De água E vou Esperar O quiabo Ficar cozido É rapidinho E é rapidinho Também Que ele é Bem molinho Gostante Ele tem que Ficar cozido Coloquei meio Um copinho De água Agora vamos ver Se o fogão Ficar muito alto Aqui Vai seca rápido Né Mas tá baixinho A gente baixou O fogo Não tem nem como Baixar Mas é que a gente Colocou a lenha Pra pegar Pouquinho Então vamos Terminar Isso aqui Deixar aqui Pra ficar cozido Logo rapidinho Rapidinho Já vai estar pronto Vou colocar Uma tampa Aqui em cima Daqui a pouco Vamos fazer Um arroz Também E vai ser O nosso almoço O frango Já tá lá Descongelando Eu vou já Preparar ele Aqui Porque Depois que Cozinhar O tudinho Aqui Já deixei o frango Coloca aqui Pronto Tá feita A refeição Aí eu volto Pra mostrar Pra vocês Aqui Ainda vou fazer O arroz Vou mostrar Pra você Fazendo arroz Também E temperando Feijão Tá bom Daqui a pouco Eu volto Aqui Gente Nossa Quebada Tá Bonita Fervendo Ainda Mas agora Que ela tá Pronta Eu vou Acrescentar Aqui O frango Desciado Que eu falei Que ia Fazer um franguinho Colocar um frango Desciado Pra dar O saborzinho Amado Esse frango Aqui Desciadinho Aí você Só mistura Se quiser Com o caldo Você deixa Um pouco mais Que eu acho Que é isso Que eu vou fazer Vou Acrescentar Aqui um pouquinho De caldo Nele Pra ficar Molhadinho Porque aqui A bala Sem A baba Do quiabo Não é que a bada Né Então Eu vou Já já Finalizar ele Pra vocês Rapidinho Tá Aqui Ó Pensa no negócio Costoso Né Que colorido Bem colorido Tomate Pimentões Tem Coentro Cebola Cebolinha Alho Tá Saboroso O melhor De tudo Aqui Quase Tudo Foi Do nosso Próprio Quintal Né Só da horta Só não Frango Gente Né Que assim Eu crio Bastante galinha Aqui Sim Mas A gente Se apega Com os animais A gente Vem com a visão Diferente Da cidade grande Pra morar Dentro Do Assim No sítio Né E a gente Fica imaginando Vou criar Galinha Pra matar Pra comer Só que aí Você se apega Aos animais Você ama eles De uma forma Que você não tem Coragem de matar Então A gente come O frango Mas não Tem coragem De matar O nosso Pra comer Isso aí A gente não tem Mesmo Então tá aqui Nossa quebada Tá pronta Agora eu vou só Tirar daqui Do fogo E pronto Daqui a pouco Eu mostro Pra vocês Que eu vou temperar O feijão Ainda Né Tem o arroz Também Então daqui a pouco A gente Volta É Olha o nosso Almoço Mostrando o nosso Almoço Tá bom Fiquem com Deus Aí Daqui a pouco Eu mostro Então Vamos fazer Agora aqui O arroz Daqui a pouco Eu mostro Pra vocês O Acabado É Agora É que eu tô Adiantando aqui Fazendo arroz Pra gente Poder Almoçar Acredito Que Acredito Que fiz O arroz É muito Mais Um Ver Dobrar Fica pra Janta Né Então Almoço Agora Janta Pelo menos Com arroz Não gosto De jantar À noite Sou Meia Não gosto De comer Besteira Não Comidas Que faz Bem Pra saúde Eu sou Meia Difícil De comer Mas Eu vou comer Pronto Aqui tá Vou Bira Acesa Ali E aqui Fazer arroz Arroz É normal Meu arroz Sim E Vou E Pôr A água Aqui Eu coloquei A água Do arroz Vou Pôr O sal Esperar Ficar Pronto O sal Tem que ser Sempre Um pouquinho Eu Não consigo Errar Muito No sal Do arroz Então Coloquei um pouquinho Para não salgar O arroz Salgado É muito ruim E o feijão Tá aqui Ainda Gente Daqui a pouco Ele vai estar Pronto E eu vou Temperar Pronto Gente Ó O arroz Já tá pronto Aqui Ó Agora É só Esperar um pouco Mais o feijão Que tá demorando Pra cozinhar Mas é que Eu fico mexendo Com o lar Esqueço Do fogo Que ele Seca Mas aqui Ó Hoje já tá pronto Agora é só Vou guardar um minutinho Eu vou temperar o feijão Vou verificar se ele já tá bom Aí eu tempero ele Pra gente Já almoçar Aí vai Eu coloco um pouquinho De óleo Fazer o tempero Do feijão Né Vou botar um pouco De cebola Tô sem o alho A preferência É o alho Mas aí o alho Eu já usei tanto Hoje que acabou Esqueci De deixar Alguns Agora só Quando for comprar De novo Aí agora Eu vou temperar Fazer Feitar a cebola Aqui Aí pegar um pouco Do feijão Coloco aqui Depois eu vou Pra panela Lá Pronto Já Já deixa Pegar o tempero E pão Coentro Também Nendo do feijão O feijão Já tá servendo Aqui desse lado Não dá pra se deixar Dourar muito Quando ela queima Porque o fogo Tá Tá bem animado Aqui o fogo Tá bem cozido O feijão O feijão Então Vou fazer aqui Pegar bem o peixeiro Da cebola Né Tem o saborzinho Dela Aí já Já troco Pra cá Mesmo Vou pegar a panela Pra cá Já põe Dentro Dentro Aqui o que já tá Servindo O sabor Todinho E Põe o coentro Tá vendo Gosto muito De feijão Temperado com coentro Gente Dá um sabor O nordestino É apaixonado Por coentro Né Então Assim Aqui Se eu tivesse lá No nordeste Teria Quiabo Chuchu Abóbora Machixe Estaria tudo aqui dentro Mas Logo logo Eu vou fazer um feijão Desse aqui Feijão bem nordestino Pra nós almoçar Aqui também Mas esse aqui É um feijão simples Paulista Mas Com um toquezinho Do coentro Que Nem todos aqui Gostam Nem todos põem Né Então Tá aí Gente Agora vou só Vou pôr um pouco De sal E Deixar aqui Pegar o tempero Já pra gente almoçar Ok Aqui Agora Eu vou pôr o sal Pronto Acredito que já deu Porque a gente Já tá Tão acostumado A fazer feijão Que Você já conhece A quantidade Do sal Só no olhar Então tá aqui Agora só Esperar Pegar o tempero E a gente Almoçar Eu já mostro Pra vocês O nosso almoço De hoje É esse Eu vou fazer um Supinho de limão Também Fazer um Supinho de limão Pra gente tomar Na hora do almoço Tá muito quente Aqui Meu Deus do céu Pensa no lugar quente Tá bem calor É verão Praticamente Então a gente Tá bem sofrido No calor aqui Mas Tá bom Tá ótimo É gostoso Fazer isso aqui Ok Daqui a pouco eu volto Pra gente almoçar Ok Praticamente 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 Obrigado.